Olá, olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, e aí como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, canal que cresce cada dia mais, graças a Deus primeiramente e segundo a todos vocês que fazem parte e vocês que não fazem parte mas estão aqui assistindo nosso vídeo que caiu de paraquedas vamos dizer assim, que nem os outros falam, sejam bem-vindos, para mim é um prazer estar aqui fazendo mais um vídeo para vocês sobre um pouco do conhecimento que eu tenho das orquídeas, conhecimento esses que vocês podem estar aplicando nas orquídeas de vocês aí e obtendo ótimos resultados, tá pessoal? Aqui nesse canal é um canal onde vocês vão aprender a cultivar orquídeas de maneira simples, fácil e prática, sem muitas frescuras, sem muitos métodos complicados pessoal, como muitos por aí, tá ok? Então o vídeo de hoje eu trago um vídeo muito top para vocês pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar falando e explicando sobre a canela em pó que vocês podem estar usando aí nas orquídeas de vocês e estar obtendo ótimos resultados pessoal eu coloquei aqui no copinho para ficar mais fácil para vocês verem né, canela em pó e vocês podem estar usando eu vou estar mostrando para vocês pessoal, dois métodos aí, que vocês podem, três na verdade, porque um só já vale por dois então eu vou estar mostrando três métodos aí, que vocês podem estar usando a canela em pó nas orquídeas o primeiro pessoal, ela pode ser usada como um cicatrizante tá, nas orquídeas, quando vocês fizerem algum corte na planta ou se a planta chegar a cair no chão, quebrar alguma folha, quebrar algum talinho, vocês podem estar passando a canela em pó que ela serve de cicatrizante para as plantas tá pessoal, então é um produto aí que vocês podem passar que não vai agredir as plantas de vocês, então ele é um ótimo cicatrizante para plantas o outro, eu vou estar mostrando como vocês podem estar fazendo uma cauda dela para estar borrifando nas folhas e vai estar servindo como um fertilizante via foliar e também vai estar servindo como um fungicida, que vai estar livrando aí suas plantas de pragas, fungos e bactérias porque a canela pessoal, ela tem uma certa ardência, quando a gente coloca ela na boca essa ardência vai servir como fungicida tá, porque essa ardência nos insetos, pragas e outros bichinhos ela vai ser muito desagradável, então eles vão acabar sumindo aí das plantas de vocês, tá ok e o outro método que eu vou estar ensinando, que é o mais importante é como vocês podem estar revivendo orquídeas quase mortas orquídeas quase mortas tá pessoal, se tiver morta não tem como reviver, já era mas se vocês tiverem uma planta aí muito fraca, debilitada que só de olhar você já falar, essa planta aqui vai morrer eu vou estar mostrando um método aí pra vocês, como vocês usarem ela para estar revivendo ela, fazendo ela soltar raízes, soltar brotações de uma maneira simples e fácil aí, usando apenas a canela em pó antes da gente começar pessoal, eu gostaria de pedir por favor aí que vocês fiquem até o final do vídeo é muito importante que vocês assistam o vídeo inteiro pra vocês poderem entender certinho pessoal, e não fazer errado aí nas plantas de vocês porque se vocês fizerem errado, é perigoso estar matando as plantas de vocês então fiquem até o final, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui sobre a canela pra quem não tem o conhecimento, tá e nós já vamos pro vídeo pessoal, pra quem não tem muito entendimento a canela é uma especiaria aromática rica em flovanóides e também no eugenol e esperidrina e o linalol, que tem propriedades anti-inflamatórias esses que eu falei pessoal, são propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam na prevenção de doenças pra nós seres humanos então também serve como prevenção de doenças para plantas, tá ok e a canela pessoal, ela é muito rica em proteínas, carboidratos, em fibra, vitamina A, vitamina B ela é rica em cálcio, ferro, magnésio, potássio, fósforo, zinco, sacarose, tamino, aldeído e cinamino tá pessoal, cinamico, perdão é muito rica pessoal é uma iguaria aí que é muito usada na cozinha, tá e pra fazer medicamentos também, medicamentos naturais e ela pode estar sendo utilizada aí também no cultivo das nossas plantas, tá orquídeas, rosas do deserto, os cactos, suculentas, jardins e em geral pessoal mas tudo depende da dosagem, como ela é feita pra poder fazer a aplicação, tá ok pessoal então, eu vou estar mostrando aqui o primeiro passo que é, vou estar mostrando como vocês podem fazer o caldo dela para poder borrifar nas folhas, tá ok pessoal, aqui é o que nós vamos precisar pra fazer a calda, tá pra borrifar nas folhas que estará servindo como fungicida e como fertilizante um borrifadorzinho, tá, pequeno eu gosto de usar esse daqui pequeno quando eu vou fazer a borrifar uma por uma aí eu gosto de pegar esse pequeno, mas eu tenho o meu grande ali de 2 litros eu peguei 500ml de água, uma colherzinha dessa pra nós tirar a medida e a canela em pó aqui pessoal, esse procedimento, vocês podem estar fazendo o seguinte pegando a colherzinha, tirando a medida aí que vocês vão usar, tá 500ml de água pessoal eu jogo meia colherzinha dessa duas meia colherzinha dessa, que no caso vai dar uma colherzinha dessa cheia uma colherzinha dessa cheia pra 500ml de água vamos estar misturando, bem misturado aqui pessoal, se vocês quiserem ferver também a água podem ferver que é melhor ainda, tá ou se vocês quiserem fazer essa mistura na água fria normal e depois vocês estarem deixando ela aí de molho deixando aí uns 2 dias de molho ou 24 horas também serve até dissolver bem na água a água ficar bem escurinha, tá vocês podem estar fazendo esse mesmo procedimento aí aqui é só pra me dar uma demonstração pra vocês eu gosto de fazer aqui assim aí vamos estar colocando dentro do litro pegar uma imagem melhor aqui pra vocês que eu filmo com a câmera do celular pessoal então já vão me desculpando aí a qualidade, tá mas o importante é que vocês consigam entender e aprender o que será feito pra poder estar aplicando aí nas plantas de vocês pronto feito isso vamos estar fechando aqui do jeito que fez aqui pessoal já pode borrifar mas se vocês quiserem deixar alguns dias assim de molho pra estar dando uma dissolvida melhor tá vendo vocês podem ver que a água ficou bem escura dá uma chacoalhada melhor pra dissolver bem ó lá feito isso pessoal vocês podem estar vindo aqui nas orquídeas de vocês eu vou borrifar aqui nesse nesse dendobrozinho podem borrifar as folhas pessoal sem medo, tá sem dó mas fazendo aqui assim ó lá pronto pronto do jeito que está aqui já está bom já molhou a folha por completa e vocês também quiserem pode estar vindo aqui assim ó e fazendo a borrifação por baixo borrifando por baixo das folhas também caso tenha alguma coxonilha algum pulgão por debaixo assim das folhas rapidinho ele já vai estar caçando o rumo dele esse abençoadozinho tem que sumir das nossas plantas porque acabam matando aí esse daqui é a fórmula simples, tá pra servir como fertilizante como fungicida pessoal essa daqui agora a outra forma que nós vamos estar usando para recuperar as orquídeas eu vou estar mostrando também aqui pra vocês rapidinho aqui pessoal nós vamos estar usando a mesma quantidade tá eu já fiz a mistura aqui 500ml de água com uma colherzinha cheia daquela pequena daquela colher pequena agora nós vamos estar esquentando eu vou esquentar aqui no microondas mas vocês podem estar esquentando aí tanto no fogão também não tem problema nenhum tá vou colocar aqui porque é mais rápido quem for fazendo microondas pessoal pode deixar aí cerca de 2 minutos tá nossos 2 minutos contados já foram aqui como vocês podem estar percebendo já ficou bem misturada não pode ficar aqueles pedação tá pessoal de canela por cima misturada aqueles torrão que normalmente é chamado tem que ficar assim bem misturadinha tá vendo ficou bem grosso o líquido agora vamos estar mostrando o passo a passo de usar ele nas orquídeas para estar revivendo essas orquídeas que podem estar vindo a morrer pronto meus amigos feito isso aqui tá vamos estar precisando de uma vasilha que caiba a orquídea desejada e aqui a água com canela fervida é importante ferver para deixar bem misturado tá pessoal e eu estou com essa catleia aqui vocês podem ver uma planta que está bem debilitada está bem fraca está soltando brotação ali mas não está segurando as brotações estão morrendo tá vendo o brotinho dela morto ali eu vou ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem que o brotinho dela realmente está morrendo esse daqui é da ponta do meu dedo relou pessoal tá vendo saindo podre então é tipo isso daqui é uma podredão negra que dá na orquídea e vai matando as brotações já morreu eu vou estar destacando ela daqui e fazendo o processo para vocês pessoal aqui a planta está destacada já está com raízes novas essas raízes novas foram da brotação daquele brotinho que morreu aqui eu aconselho vocês a estarem cortando as raízes mortas como essa daqui que está na ponta do meu dedo essas raízes nós descartam essas mais branquinhas assim que nem essa daqui da ponta do meu dedo em hipótese alguma vocês podem arrancar ela não é para arrancar as raízes novas que nem essa daqui também da ponta do meu dedo é só essas daqui que nem essa raízes que estão praticamente mortas já aqui já estamos com as raízes podadas retirei as raízes que necessitavam ser retiradas e agora o que nós vamos estar fazendo o líquido a água com a canela que foi fervida quando esfriar é muito importante esfriar vocês vão jogar no recipiente vocês vão estar jogando no recipiente dar uma mexidinha para poder dissolver bem esse procedimento aqui pessoal esse nós estamos fazendo agora é o procedimento que eu uso aqui para estar salvando as minhas orquídeas eu uso esse procedimento e também tem o outro procedimento que é feito com a babosa a aloe vera temos vídeos aí no canal do procedimento feito com a aloe vera com a babosa vocês podem estar dando uma olhada feito isso pessoal jogando no recipiente não precisa passar a canela nas raízes não porque ali já tem canela na água vocês vão estar colocando a planta de vocês pode deixar ela toda submersa se tiver como se não tiver também não tem problema depois vocês só viram aqui a planta não ficou toda submersa depois vocês viram e colocam com cuidado e deixa quando vocês colocarem ela nesse recipiente e deixarem ela assim vocês vão deixar ela 30 minutos cronometrados tem que ser 30 minutos certinho e se for passar é 35 estourando mas deixa 30 minutos assim depois que passar os 30 minutos nós vamos estar replantando ela aí é só vocês replantarem eu vou mostrar para vocês o método que eu uso para replante dela depois que ela sair desse procedimento porque não pode tirar ela daqui e já meter ela em qualquer substrato e muito importante também tem bastante gente me mandando mensagem perguntando sobre doenças e tudo mais por causa de substrato pessoal o substrato para orquídeas tem que ser lavado antes de ser usado pode ser pedra brita carvão chips de coco casca de pinos tudo tem que lavar pessoal antes de colocar as orquídeas de ser utilizado para plantar as orquídeas e aqui é o material que eu uso para fazer o replante depois que eu retiro a planta da água com canela um potinho um vaso cuia nós temos ele disponível no nosso site para quem quiser nosso site vai estar na descrição o link temos produtos para jardinagem para rosas dos desertos suculenta cactos hortas para quem gosta de cortar árvore por aí vai pessoal temos de tudo um pouco lá no nosso site o link vai estar na descrição um vaso cuia e o esfagno pessoal porque o esfagno ele segura bastante umidade mas ele também é muito rico e ele também vai estar se acoplando certinho nas raízes das orquídeas fazendo com que elas sintam uma certa firmeza e adquiram a água que vai estar aqui feito isso pessoal nós vamos estar só fazendo um fundo para as raízes não ficarem expostas no plástico vamos estar fazendo um fundo feito esse fundinho vamos estar retirando meia hora depois vamos estar retirando a planta meia hora depois vamos estar colocando ela aqui e daí é só acrescentar o esfagno não precisa muito detalhe não pessoal só colocou aqui deu uma apertadinha bem de leve porque o esfagno ele é fofinho então ele pode vocês podem estar apertando ele tá aí vamos é só preenchendo tá vai preenchendo sem preocupação nenhuma segurar aqui pronto preenchido ali vamos estar preenchendo bem ele vai servir tipo se fosse um lençol tá para as orquídeas aí pronto pessoal desse tanto aqui já tá tá bom demais do jeito que vai ficar aqui pessoal vai ter gente vai falar ah mas ficou muito por cima da planta aqui do rizoma é assim que tem que ser feito por causa do procedimento ela não vai ficar aqui para já se alastrar e já se adaptar e ficar aqui tá ela vai ficar aqui quando vocês verem que vai estar soltando raízes e brotação é só retirar daqui e replantar um dos motivos também de estarmos plantando no esfagno é que quando as raízes crescerem o esfagno é fácil de tirar tá é só vocês molharem as raízes que ele vai estar saindo das raízes novas sem quebrar ela que nem se ela tivesse feita ficada num casca de pinos aí teria problema porque ia ser perigoso quebrar as raízes novas então no esfagno vai ser bom para segurar a umidade um pouquinho e depois quando a planta estiver recuperada soltando brotações e raízes fica mais fácil a gente fazer o manejo dela daqui para o outro vaso ou para cachepô que nem vamos estar querendo eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui um resultado desse daqui que eu fiz que era uma catleia valquiriana ela se desenvolveu muito bem e eu plantei ela no toquinho é essa pequenininha aqui tá pessoal ela estava só com esse esses três bulbinhos ali e agora soltou esses dois depois da recuperação soltou esse primeiro e agora soltou esse e olha o enraizamento dela tá indo de fora fora aí aqui tem outra plantada cheia de raízes como vocês podem ver raízes novas com brotações aplicações de produtos naturais aí que fazem um desenvolvimento maravilhoso nas raízes delas pessoal aqui voltando a nossa explicação quando a planta estiver assim pronto já vocês só vem aqui esse daqui é o borrifador nós também temos ele disponível no nosso site tá ele é dois litros é muito mais prático pessoal você só enche de água aperta aqui para dar pressão lá dentro aqui ó ligou aqui borrifa se vocês travarem aqui ó ele fica soltando água sozinho viu perdão ele para o procedimento da planta aqui tá feito o esvago não é para molhar em excesso pessoal é só para vocês verem que deu umidade tirem essas das folhas dos cantos pronto sem excesso os esfagno de baixo vai sugar água desse que está aqui e vai estar agindo pessoal aqui é o hospitalzinho dela desse procedimento que está aqui agora a gente coloca ela na sombra tá sem pegar uma luminosidade direta que nem está aqui ela tem que ficar assim ó pessoal aí nas plantas de vocês quer verem pegar uma sombra aqui cadê cadê aqui ó ela tem que ficar na sombra assim tá não deixem ela ficar no sol aqui ó pronto um lugarzinho na sombra aqui assim sem pegar luz direta e vocês podem fazer esse procedimento uma vez tá esse daqui vocês podem estar fazendo uma vez agora o do borrifador com a canela borrifando nas folhas vocês podem estar fazendo aí de 15 em 15 dias tá pessoal 15 em 15 dias é essencial para vocês poderem estar fazendo pessoal esse procedimento aqui é o que eu uso nas minhas tá porque isso aqui salva as orquídeas porque a canela como eu tinha falado no começo do vídeo ela é muito rica em todas aquelas propriedades que eu falei então são propriedades que vai estar reagindo nas raízes dela nas folhas por ficar meia hora aqui dentro ela vai ficar meia hora aqui dentro absorvendo os nutrientes da canela para depois ser jogada aqui num ambiente totalmente diferente do que ela estava plantada e estava adoecendo então esse ambiente que ela está aqui agora com os nutrientes da canela vai estar fazendo ela sortar brotações e enraizamento e vai estar revivendo ela caso ela esteja quase morrendo então o procedimento que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês um procedimento simples quando vocês cortarem pode passar a canela se não for fazer esse procedimento eu particularmente gosto de cortar as haste floradas minhas flores quando elas morrem eu já corto e passo canela então a canela vai servir de cicatrizante vai servir para fazer isso daqui para borrifar nas folhas tá pessoal é um um ingrediente muito poderoso e o vídeo de hoje é só esse tá pessoal como vocês podem ver as meus catacetos aí ó tenho várias espécies aqui esse resultado pessoal três brotações uma aqui outra no centro e outra grandona ali três brotações fortíssimas esse daqui tá saindo uma brotação ali ó uma duas aqui ó na pontinha do meu dedo e mais outras duas lá do lado é uma torceira que já tem duas então vai ficar com seis torceira tá esse daqui e as aplicações pessoal é só aplicações de produtos naturais e o osmocote é o único a única química que eu uso é o osmocote olha só as folhas desse denfal pessoal a qualidade das folhas desse denfal eu vou estar fazendo um vídeo aí mais pra frente de como vocês podem estar fazendo aí pra ter folhas desse jeito aí nos denfal tá olha aí essas daqui também de cataceto esse aqui é um cataceto pileato pessoal coisa mais linda ele é pintado temos vários vídeos aí no nosso canal dele tá e eu vou ficando por aqui pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo você que não é inscrito se inscreva aí no nosso canal fazendo favor dê aquela força aí pra gente pessoal deixe seu like aí também no vídeo que é muito importante que o youtube entende que o conteúdo é bom e recomenda ele pra mais pessoas e muito obrigado a todos que são membro também do canal quem quiser se tornar membro do canal e ganhar benefícios pessoal é só clicar aí em seja membro e escolher a categoria que quer fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo